o pessoal lasanha de batata não percam aqui no canal pitada de sal almoço de domingo para toda a família o pessoal para fazer nossa lasanha de batata vamos precisar dois quilos e meio de batata um quilo de carne moída queijo mussarela eu tenho dois pacotes e um pouquinho aqui que sobrou de uma comida que eu fiz aqui em casa vamos precisar de peito de peru cada pacotinho desse tem tem 100 gramas um dois e três vamos precisar de leite para fazer o molho um pouquinho de coentro e é isso aí vamos meter mão na massa aí o pessoal as batatas já foram lavadas e eu vou colocar na pressão para ser um pouquinho mais rápido e vamos colocar todas aqui na pressão é só agora e as cebolas cebolas cortadas e a carne moída vocês podem temperar da forma que vocês quiserem aqui é o alho vou colocar três cubinhos que é o equivalente a três dentes de alho aqui gente carne moída aqui a gente solta um pouco podem colocar na carne moída pessoal vocês podem fazer da forma que vocês fazem na casa de vocês as temperos que eu uso para a carne moída comem e comendo um e aí e o coentro e e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí um e aí e eu uso colorau mas vocês podem colocar qualquer tipo de corante a pasta de tomate vocês podem colocar da forma que vocês sempre fazem na casa de vocês né e só é mas tudo nessa carne moída vou colocar só um pouco d'água o que eu também vou fazer o molho da lasanha né então não precisa eu quero ela um pouco seca e tem uma água quente já aqui o pessoal hora do molho agora uma cebola foi aquela última cebola que eu falei né três dois segundos para a carne moída e uma cebola para o molho e aí e aí e aí pessoal porque o nome lasanha de batata porque cebola já picada porque o nome lasanha de batata porque ela leva todos os ingredientes que leva numa lasanha ela só não leva a massa que no caso o macarrão né ela não leva o macarrão e ela é diferente porque se eu amasso a batata se eu amasso a batata ela vira um suflê e o objetivo aqui não é suflê de batata e sim lasanha de batata então ela vai ser cortada em rodelas e montado da mesma forma que é montado uma lasanha simples e fácil de ser feita pessoal aqui vamos acrescentar o leite para fazer um molho aqui é um litro um litro de leite vou colocar coentro de novo assim como eu coloquei na carne vou colocar no molho eu vou colocar também três dentes de alho eu sempre coloco no molho né quando vai fazer o molho não eu não preciso assar junto com a cebola porque aí como é congelado ele vai dissolvendo no molho e vai pegando o gosto pessoal esse molho aqui vou fazer um molho mais primitivo né vou usar maisena que aqui chama-se assim ó o nome é o nome Mondamin mas é a mesma coisa maisena porque vai ser um molho primitivo porque hoje em dia já tem molho pronto de lasanha né antigamente tinha alguns molhos eram feitos dessa forma aí aqui eu vou dissolvendo toda maisena tem que mexer rápido né então como eu tava falando é um molho realmente é molho primitivo né hoje em dia tem diversos tipos de molho aí no mercado para qualquer tipo de carne para lasanha para massa para diversas coisas a hoje em dia o tá muito cheio de molho né o molho já tá engrossando já aqui o pessoal tinha colocado um litro de leite mas eu vi que ficou um pouco grosso então vou dissolver um pouco mais e vocês tem que quando foram fazer a lasanha de vocês ficar prestando atenção nesse tipo de coisa que às vezes a gente dá uma medida exata mas precisa acrescentar um pouco mais né e aqui realmente é comida de casa que você faz em casa sabe aí geralmente você precisa um pouco mais de qualquer coisa de um alho de de qualquer coisa né qualquer ingrediente às vezes quer acrescentar um pouco mais ou você prova e não ficou da forma que vocês gostam e querem acrescentar um pouco mais sei lá de alho de cebola ou qualquer coisa que desejem bom então pessoal em poucos minutos eu consegui fazer tudo ao mesmo tempo eu coloquei as batatas para assar aliás para cozinhar né e aí já fui preparar carne moída e assim que a carne moída já tava no fogo temperada tudo aí vim para o molho é um jardim entrei três coisas ao mesmo tempo e aí a batata já desliguei e aqui eu vou deixar realmente a temperatura aqui da panela de pressão cozinhar agora as batatas eu não deixei a batata há muito tempo até porque era na pressão e daqui a pouco eu volto e colocando primeiro molho na travessa são duas conchas bem generosa e aqui eu vou espalhando fazendo e primeiro eu coloco as conchas porque se eu coloco algum dos outros ingredientes aqui vai grudar na na travessa então esse é o objetivo agora eu vou na batata posso cortar em rodelas e vou espalhando todinho como se eu tivesse montando realmente uma lasanha e agora vem com todo o recheio e vou espalhando aqui vai ficar muito bom viu essa aqui é uma receita que eu faço aqui em casa que todos gostam é uma das né mas essa aqui pode chamar a família inteira e todos vem uma camada de batata a outra de da carne moída agora o molho é que eu posso dar um pouco mais de molho e três conchas e agora eu espalho também e se precisar coloca um pouco mais e eu posso bem molhadinho mesmo e aqui em casa ainda tem jeito que coloca ainda ketchup pode botar maionese e aí eles vão colocando os sabores que gostam na lasanha né agora vamos para o queijo agora peito de peru agora molho mais outra camada de batata mais outra camada de carne moída mais outra camada de carne moída e aí e aí e aí e aí se não canal dá o like comenta eu comi e aprovei a lasanha de batata que novos vídeos virão vou reproduzir mais receitas para vocês e é isso aí